Música Ministério Saudí, ao encontro ao Ministério Relevante, onde há uma discussão com o Novo Mouras Rabiés, na verdade, afeta a uma nação vizinha de Indonésia, de Lui Ia Soe, Nusa Tengara Timor. Encontro, né? Há lá o Ia Salão pela Ciudad Sinjas Kekolidili, sexta-feira, Laurencia. Fulano Junho, Tinandri, Jumrua, Ronulure, Sintolu. Diretora-geral Prestação Saudí, ODT Vegas da Silva informa, Mouras Rabiés, Peñakit, Anjingila, Nébe, Magda Daune, Tô Ono Soe, Indonésia, Idane, Belemos, Foamia, Sabatimor Leste. Tambane, Bolu, Ono Diretor, Sira, Nébe, Responsabiliza, Baari, Idane, Ativele, Turhamutu, Codifoti, Medida, Prevenção, No Plano Integrado, Nébe, Tenki, Haló. Estão, uma barra que está fazendo pouco, nós temos que se falar um pouquinho muito, mas, Porém, o bar, a coordenação do ano como um, Obrigado. 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 Obrigado.